Enzo no Beat Virtual Records História sustentada por mentiras Promessas de amor todas vazias Por que que tu temias se não devias? Te amar tanto hoje eu sei que não devia Não acredito nessas légrimas de jacaré Nossa história foi mentira de mim e tu me desvei Então para, para, para Não me dizes nada, nada, nada Eu já não ligo para o que deixo de dizer Não acredito em ti Não importa o que digas entre nós não vai mudar nada Não veste tua saliva, tudo o que tu dizes é mentira Tu dizes mentira Para mim tudo é mentira Não acredito em ti Não acredito em ti Não acredito nessas légrimas de jacaré Nossa história foi mentira de mim e tu me desvei Então para, para, para Não diz nada, 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 nada Eu já não quero ouvir Não acredito em ti Não acredito em ti Não acredito em ti Não importa o que digas entre nós não vai mudar nada 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 Tudo o que tu dizes é mentira Tu dizes mentira Para mim tudo é mentira Não acredito em ti Não acredito em ti Não acredito em ti Não acredito em ti Não importa o que digas entre nós não vai mudar nada Não vai mudar nada Não veste tua saliva, tudo o que tu dizes é mentira Tudo é mentira Tudo é mentira É mentira É mentira